Eu acho que a melhor forma de passar os valores para as pessoas, para criar essa cultura, é através do exemplo. Quem for líder e tiver um papel de líder, está aí a dica. E tem valores também, honestidade, aqueles que meio que seriam óbvios. Pelo menos aqui na cultura ocidental, tem umas coisas que são meio óbvias. E aí nem assim os caras cumprem. Não sei se vocês já viram, não estou querendo ser muito negativo, mas eu já vi cada coisa por aí. Olha, nossos valores são honestidade. Um segundo desafio aí para a galera. Você vai acessar o site das principais empreiteiras envolvidas, por exemplo, lá na Lava Jato. Com certeza, eu digo porque eu fiz isso, você vai ver lá honestidade, respeito e transparência nos valores. Olha só. Exatamente. Aí você vê o que aconteceu. O honestidade e transparência aí foi... É legal mesmo, né? Por que a gente tem que ter valores, então? A gente colocou aqui três grandes motivos. Primeiro, para a gente alcançar resultados positivos a longo prazo. Então, você pode até trabalhar sem os valores, trabalhar lá no que a gente brinca na cultura do chicote. Você vai ter um resultado no curto prazo, provavelmente. As pessoas vão correr, vão executar e tal, mas não perpetua a longo prazo. A longo prazo vai... Ou seus melhores funcionários vão sair, ou, sei lá, semana que vem a Polícia Federal bate na sua porta, né? No caso das empreiteiras. E tudo é resultado, né? Tudo é resultado. Você positivou, não. É verdade, é verdade. Até uma falência é resultado, né? Até uma falência é resultado, exatamente. Então, assim, é importante ter valores. Se você quiser ter resultados positivos a longo prazo, crie viva bons valores, né? Eu acho que é a melhor forma da gente perpetuar isso. Tchau, 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 tchau.